O Davidson Chico, qual a sua opinião sobre os futuros motores 450 da Royal? Ele será a melhor dos dois mundos das 350 e 650? Boa pergunta Davidson Não sei, tá? Não tenho como saber Eu espero que esse motor 450 ele seja equivalente a esses motores que a Bajad fabricou produziu para a Triumph 400 que está na faixa dos 40 cavalos talvez mais o da Royal, vamos ver se vai ter mais de 40 cavalos, se vai ter menos se vai ter 40 eu espero, agora o meu grande receio é o peso da moto porque a Royal infelizmente ela tem o hábito de colocar ligas muito pesadas nos seus quadros, no quadro das suas motos no chassi das suas motocicletas então o meu grande medo da Himalaya ser um shabu total shabu mesmo dizer assim putz nadou, nadou e morreu na praia é que esse chassi ele seja extremamente pesado com ligas metálicas não tão nobres assim quanto a Triumph usou porque essa moto da Triumph poderia ser mais leve ela não é tão leve assim ela pesa 180 quilos podia ser mais leve para ter uma relação peso-potência melhor mas é uma relação peso-potência boa não é a ideal mas é boa então que a Royal Winfield tenha esse é o meu grande medo da Himalaya 450 é que ela venha com o peso igual a 411 porque gente não adianta ter 40 cavalos e pesar 200 quilos a relação peso-potência vai lá para a Cucuia só para vocês terem ideia de relação peso-potência a Super Meteor 650 ela tem 47 cavalos é o mesmo motor da Continental GT e da Interceptor é o 650 tenho esse motor já testei já viajei é uma moto nas duas mas principalmente a Interceptor que eu tenho e conheço é uma moto que você faz a ultrapassagem 120 140 você vai mas são motos pesadas pesam 200 quilos para mais e a Super Meteor 650 ela terá esse motor de 47 cavalos pesando entre 240 e 245 quilos 240 e 245 quilos então a relação peso-potência dessa moto que tem 47 cavalos equivale a uma Shadow 600 e uma Dragstar 650 que ambas as motos ficam na faixa dos 40 39 cavalos talvez até menos eu não sei qual das duas que tem 39 cavalos se é a Drag ou a Shadow 600 uma das duas tem 39 então a relação peso-potência da Super Meteor é equivalente a essas duas motos que são carburadas são antigas mas que ficam aí são mais leves e que tem 39 cavalos está lá beirando os 40 cavalos 39 cavalos talvez um pouquinho menos mas que tem uma relação peso-potência boa para uma Custom então o meu medo é a Himalayan 450 tem uma cavalaria boa vamos lá vamos supor que ela tenha um pouco mais de 40 cavalos ou um pouco menos se ela tiver 200 quilos a relação peso-potência vai para Cucuia então a Royal eu espero que ela porque já foi a moto já está feita o projeto já foi desenvolvido já foi só que a gente não sabe ainda as especificações técnicas inclusive já tem teaser rolando de um cara pilotando a Himalayan 450 a Royal ela se tocou depois da Triumph ter dado a pancada na cabeça da Royal lançando essas duas motos a Scrambler 400X e a Speed 400X a Royal acordou para a vida e aí soltou um teaser de um cara pilotando loucamente a Himalayan 450 podia ter feito antes então a gente não sabe potência e principalmente peso torque a gente sabe que a Royal faz moto com torque isso aí eu acho que a Royal vai mandar muito bem no torque dessa Himalayan 450 mas o meu medo e eu vou replicar o que meu irmão Marcão Motovlog falou de uma forma brilhante num papo que eu ele e o Ricardo tivemos no nosso grupo o Marcão ele demonstrou preocupação porque a Royal e eu quero mandar um beijo pro meu irmão Marcão do canal Marcão Motovlog e o Marcão isso foi um papo entre nós eu, ele e o Ricardo o Marcão ele demonstrou preocupação porque a Royal ela tende em economizar nas ligas metálicas na construção do chassi das suas motocicletas a Royal pra deixar as motos mais baratas as motos mais acessíveis ela acaba utilizando ligas metálicas não tão nobres quanto por exemplo uma Triumph quanto uma Honda uma Yamaha que consegue colocar motos mais leves no mercado então o custo de produção fica mais alto porque são ligas mais leves mais nobres e a Royal ela nunca se preocupou muito em ter uma moto mais leve só que agora a Royal ela tá no mercado principalmente mercado externo não mercado indiano mas o mercado global altamente competitivo e a Royal tá brigando com marcas japonesas com marca inglesa então ela tá brigando e ela tá conseguindo o espaço dela então não adianta trazer uma Himalaya sinceramente não tô dizendo que a moto vai ser um fiasco vai ser um problema mas poxa qual a nossa expectativa hoje nós temos uma Himalaya 411 que é um puxadinho uma moto que já tem um projeto de mais de 8 anos começou carburada lá na Índia aí colocaram um corpo de injeção e aí já veio o problema né já imagina vocês lembram do trauma do brasileiro XRE300 mesmo puxadinho motor derivado da CBX250 Twister aí pegaram esse motor colocaram o corpo de injeção aumentaram o volume um pouco virou o motor 300 da primeira CB300R e da primeira XRE deu o que deu começou a dar pau deu o que o pessoal chama de trinca trincava o cabeçote é a pré-detonação que gerava esse problema e a gente viu a mesma coisa na Himalaya principalmente aqui usando o nosso combustível tal estequiometria que é misturar combustível e por aí vai uma moto que foi uma série de puxadinhos lá de trás desde o seu primeiro modelo carburado na Índia tô falando da Himalaya 411 hoje a Himalaya teve as evoluções boas evoluções de 2020 pra cá a moto não tá mais dando esse problema de pré-detonação como dava antes mas a nossa expectativa e ela pesa 200 quilos com 24 cavalos e meio ou seja é uma moto extremamente pesada com uma potência que acaba prejudicando essa moto no uso rodoviário por exemplo e até mesmo na sua proposta que é off-road então você tem uma moto de 200 quilos pra fazer off-road vocês já imaginaram isso? pra galera de off-road aí o pessoal que pega trilha é inviável então a Royal ela precisa se tocar que pra moto ter realmente uma competitividade pra que ela seja multiuso na cidade na rodovia no off-road ela precisa ter uma relação peso-potência mais interessante então o meu grande medo tá eu acredito que a moto vai ser um sucesso a Himalaya 450 eu não estou dizendo que vai ser flopada que vai dar zerda não, não sério mesmo pelo que eu vi nesse teaser e algumas coisas que eu vi também a moto ela vai ter inovações vai ser a moto mais inovadora da Royal dos últimos tempos até mais do que a Super Meteor 650 mas independente se vier com motor com uma potência boa bom torque que eu acredito que virá sim a minha maior preocupação é o peso da moto peso e ordem de marcha peso da moto pronta pra rodar se ela tiver o mesmo peso da Himalaya 411 não é que vai ser um fracasso mas aí vai ficar complicado brigar com a Triumph imaginem pensem comigo se a Triumph der outra paulada na cabeça que pode tá gente imagina se a Triumph der outra paulada na cabeça da Royal daqui a um ano lançando uma Tiger 400 aí se eles já lançaram uma Scrambler 400X e uma Speed com 180 quilos eles podem lançar uma Tiger 400 com 180 quilos então a minha expectativa é que a Himalaya 450 tenha pelo menos 180 quilos em ordem de marcha pronta pra rodar ou seja com todos os fluidos pronta pra rodar com 180 quilos aí a gente bate palma fica feliz vamos ver o quebra-pau das montadoras porque é isso que eu desejo tá e eu não tô nem esperando tipo tela LCD é tela é TFT né LCD beleza se tiver galera eu quero eu quero realmente inovação tá mas eu quero qualidade na moto eu quero relação peso-potência pra eu poder pegar a Himalaya porque hoje a grande dificuldade que eu tenho por exemplo me livrar de todas as outras motos de alto valor agregado e só ter a Himalaya pra viajar eu gostaria muito disso na na Himalaya 450 de verdade tá gente de dizer assim ó não quero ficar mais com a Vestron não quero mais não quero a Vestron eu vou ficar só com a Himalaya mesmo esse é o meu desejo e talvez talvez ainda tenhamos essa notícia até o final desse ano pra eu dizer pra vocês ó galera vou vender minha Vestron valeu um abraço não preciso mais de Big Trail porque a nova Himalaya 450 tá com a relação peso-potência que dá pra viajar dá pra botar garupa dá pra botar peso e show de bola pra que que eu vou querer uma moto de média alta cilindrada gastando muito na manutenção se eu posso ter um Himalaya 450 com X cavalos torque legal e uma relação peso-potência boa que eu posso viajar com garupa mesmo que eu viaje 110 km por hora tá satisfatório tá legal é isso que eu quero então eu acho que é o desejo de todo mundo por isso que eu não tô criticando não tô falando que a moto vai ser um fiasco eu tô aqui realmente fazendo uma análise mas tendo uma expectativa em alta dessa moto não ligo se vai ter painel TFT ou não se tiver um painel como é hoje da Himalaya eu vou bater palma porque é lindo tá eu já vi a moto já olhei assim já gostei do design da moto achei legal eu gosto da Himalaya eu gosto mas hoje o meu desejo é ter a Himalaya pra fazer tudo eu queria ter a Himalaya pra rodar na cidade pra viajar pra pegar uma estrada não pavimentada e poder viajar com garupa com malas laterais da Royal que eu tenho usar os mesmos equipamentos que eu tenho na minha Himalaya 411 e dizer assim o pessoal de Campinas transfere aí pra minha 450 e eu não vou precisar me preocupar em ter uma moto de média alta porque a Himalaya 450 me atende em tudo ah tio Chico mas você não vai dar pau em Rabuza eu não quero dar pau em Rabuza tá tudo certo eu já viajo de Himalaya galera a 100 é porque eu viajo sozinho eu não viajo com garupa a 110 120 tá tudo certo né não passo de 130 não dá com peso com tudo mais não dá a moto realmente fica complicada mas pô se eu conseguir viajar a 120 por hora no Himalaya 450 com garupa 110 com garupa tá show de bola com peso com garupa com carga aí sim vai tá legal e tudo isso depende muito da relação peso-potência então vamos torcer porque muita gente galera é sério se a Himalaya 450 chegar num preço bom competitivo e ela tiver uma relação peso-potência se ela chegar com a mesma configuração de uma Triumph Scrambler 400X muita gente eu estou cravando muita gente vai pegar sua Big Trail e que gosta claro da pegada da Himalaya quem não gosta não vai fazer muita gente vai pegar sua Big Trail vai vender e vai menos é mais vai pegar a Himalaya e vai dizer menos é mais tá tudo certo menos problema de insegurança menos seguro a pagar manutenção mais barata porque em relação a Big Trail será e tá tudo certo menos imposto mais economia porque a Himalaya é econômica tá então eu acho que vai ser ABS nas duas rodas que vai ter vai ter um painel completo vai ter conectividade muito provavelmente pelo que eu já li lá atrás então eu tô na torcida eu tô com a expectativa alta com essa moto mas torço que a Royal tenha feito um trabalho pensado na relação peso-potência colocado materiais nobres na liga metálica desse chassi vamos torcer Música Música Legenda Adriana Zanotto